Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos do canal. E hoje pra falar de cupom de desconto Casas Bahia, ofertas Casas Bahia, promoções das Casas Bahia. Beleza, galera? Então vamos lá, eu já já vou passar aqui pra vocês, não apenas um, mas quatro cupons de desconto que estão funcionando nas Casas Bahia. Galera, tem que seguir todos os passos, então fica aqui comigo até o final, porque eu vou passar tudo certinho pra vocês. Quatro mil membros, é isso aí, galera. O nosso grupo aqui do canal no Telegram com promoções, cupons e descontos já ultrapassou quatro mil pessoas. E você não entrou ainda? O que que tá esperando? O link pra entrar no grupo do Telegram, no canal, tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita, corre lá, clica e entra e vai começar a receber centenas, dezenas de cupons de desconto, você vai economizar muito. Vão chegar direto aí no seu Telegram pra você só aproveitar e ganhar dinheiro. Ah, não usa Telegram, usa WhatsApp? Não tem problema, a gente tem também linha de transmissão no WhatsApp. O link pra participar também tá aqui na descrição do vídeo e é a mesma coisa, vai receber no WhatsApp as promoções, ofertas, cupons de desconto exclusivos aqui pra vocês economizarem muito, galera. Aproveita que vale muito a pena. Pessoal, várias promoções, cupons e descontos aqui do canal tem data pra acabar ou os cupons tem limite de utilização. Pra você não correr o risco de chegar aqui e a promoção ter acabado ou os cupons terem sido utilizados, você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações. Pra se inscrever tem um botão vermelho igual a esse aí embaixo do vídeo. Você clica pra se inscrever, do lado vai aparecer um sininho igual a esse que também tô mostrando aqui na tela. Pra ativar as notificações, clica no sininho e ativa todas as notificações pra receber tudo em primeira mão e não perder nada aqui no canal, beleza? Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu ajudo, eu vou atrás, pesquiso, questiono, faço o que for necessário pra ajudar vocês. Enfim, qualquer coisa que vocês tiverem aí de dúvida do vídeo, da promoção, de cupons, escrevam nos comentários que eu ajudo. Deixem um comentário aqui no vídeo, nem que seja só pra agradecer pelo cupom, pela promoção. Pessoal, eu explico tudo certinho nos vídeos porque eu quero que todos consigam aproveitar. Desde aquela pessoa que tá usando cupom, aplicativo ou fazendo compras online pela primeira vez, até aquelas pessoas que já são mais acostumadas. Então, pra que todos consigam aproveitar, eu explico aqui todas as etapas certinho, detalhadas, porque eu quero que todos consigam aproveitar. Agradeço a compreensão. Se gostou do vídeo, deixa o like e também esse joinha que aparece no vídeo aí, igual tá mostrando aqui na tela. Todos esses botões embaixo aqui do vídeo e se curtiu também, compartilhem nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. Quem não gosta de receber promoções, cupons e descontos, não é mesmo? Então, manda pra frente, compartilha aí com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar. Vamos lá então, pros cupons. São, como eu adiantei, quatro cupons de desconto que estão funcionando nas Casas Bahia. E eu vou passar aqui então o primeiro deles. Só um último aviso, tem que seguir todos os passos que eu passo aqui, tá? Todos os passos que eu vou mostrar tem que ser seguidos para que o cupom de desconto funcione aqui nas Casas Bahia. O primeiro passo, galera, eu deixei na descrição do vídeo os links pra cada um dos cupons. Então, cada cupom tem um link que ele funciona. Você tem que acessar o link e utilizar o cupom específico, o link, desculpa. Se você não utilizar o link certo ou o cupom certo, não vai funcionar. Então, eu vou pegar, por exemplo, peguei aqui o primeiro cupom, o primeiro link, tá? E vou utilizar o primeiro cupom aqui que tem disponível nas Casas Bahia. Então, você vai entrar no link que tem na descrição do vídeo, em algum deles. Você vai escolher o seu produto e aí você escolhe os seus produtos. Eu vou escolher aqui, por exemplo, esse cupom aqui dessa página, ele você consegue ver aqui qual tem de 5, de 10, de 15, de 20%. Eu vou selecionar, por exemplo, o cupom de 20%. Tá selecionando aqui, então, o que vai aplicar 20% de desconto. Então, vamos lá, galera. Eu vou testar, por exemplo, nesse barbeador elétrico aqui. Peguei aqui o barbeador elétrico, vou escolher esse produto. Vai abrir aqui a descrição do produto, tudo mais, aqui dentro das Casas Bahia. Ele tá saindo R$ 109,90. Eu vou vir aqui em comprar. Aí vem essa tela da garantia estendida. Vou deixar sem garantia. Continuar. Beleza. Uma vez que o produto tá no carrinho, aí você pode pôr 1, 2, 3. Pra adicionar mais produtos, se quer adicionar mais produtos, chegou aqui no carrinho, é só voltar aqui mais duas, três telas pra você retornar naquela lista. Tá certo? Chegou aqui no carrinho, como que faz, então, pra conseguir os 20% de desconto nesse caso? R$ 109,90. Aqui embaixo, de onde tem pra calcular o frete, tem aqui a tela. Insira seu cupom. Tá certo? Então, você vai digitar aqui o cupom desse link. Lembrando, então, galera, cada link tem um cupom. O cupom desse link é PAI. Isso mesmo. PAI. Então, de R$ 109,90, utilizar, tá aí, cupom com o desconto, ó, cupom de desconto deu R$ 21,98 de desconto nessa oferta, nessa promoção das Casas Bahia. E o valor total, então, que era de R$ 109,90, passou pra R$ 87,92. Beleza, galera? Era, então, cupom funcionando certinho. Lembrando, o cupom que eu testei aqui foi o cupom PAI. E, então, recapitulando, galera, acessa pelo link da descrição do vídeo, é o primeiro passo. O segundo, escolhe os seus produtos, adiciona no carrinho, vem aqui na página do carrinho e insere o cupom. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, fiquem comigo até o final, depois vocês aproveitem lá os links. Eu vou mostrar mais um exemplo aqui de um outro cupom aí que tá ativo. Vou pegar aqui, então, o link na descrição do vídeo. Primeira coisa que tem que fazer, então, é pegar o link na descrição do vídeo. Abrir, então, mais um dos cupons que estão funcionando aqui. O esquema é o mesmo. Vai vir, por exemplo, vamos dizer que agora eu quero pegar um notebook. Vou escolher esse notebook aqui. Então, ele tá saindo por R$17,99,10. Vou adicionar aqui no carrinho e comprar. Então, vou tirar aqui o barbeador, porque ele não é dessa lista. Então, se você trocar de lista, tem que fazer esses esquemas também. Mesma coisa de antes, pra aproveitar a promoção, a oferta aqui, o cupom de desconto das Casas Bahia. Você vai vir aqui, ó. Eu tô com o cupom da outra lista. Então, você remove. Ele não funciona nessa lista, estão vendo? Zero. Você vai remover aqui. E o cupom dessa lista é UPINFO. UPINFO. Então, tá saindo R$18,99. Utilizar cupom. Tá lá, deu R$56,00 de desconto. E foi pra R$18,423. Se eu tentar, por exemplo, usar o cupom da outra lista aqui, que era o PAI, utilizar. Olha o que vai acontecer. Não é válido. Então, fica de novo o meu reforço aqui pra vocês. Não é válido. Sim, sim.